Recado muito importante, ó, não esqueçam, vocês têm que me lembrar, sortear CAF no final, não é café, tá bom? Sortear CAF no final, me lembrem disso, sortear CAF no final, se eu esquecer, me lembrem, tá? Quando eu começar o sorteio, vocês já me lembram, fala, tiozão, sorteio CAF, eu pus o post-it aqui, mas eu vou esquecer, beleza? Então, lembrem, no sorteio, era que eu começasse a falar, tem o CAF, carai, mano, uma boa, carai, moleque, você vai ver o que eu vou pôr no sorteio, ó, hoje o sorteio vai tá muito, você quer ver o que vai sortear hoje? Se liga, eu achei um bagulho que tá na casa há quatro anos perdido, porém, porém, ... Isso não, bora, 3 ou 11 vezes? Nossa! Nossa, eu lembro disso, cão, bora, chegou. É, 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 é... Todos bordados! Tá sujo Tá meio encardidinho aqui Porque Eu esqueci numa caixa Ficou lá no mundo invertido Isso aqui Vai pra sorteio hoje Você quer ver o que mais? Ah, só lembrando Esses punés Não foram vendidos Que é exemplo do que mais não foi vendido E tem pra sorteio hoje Dois chaveirinhos do DK Isso era item promocional E dois chaveirinhos Do Mario Kart 7 Também item promocional Vai tá no sorteio Mano, quem ganhar o FIFA Hoje a noite se rasga Quem ganhar o FIFA hoje se rasga Vai ter panetone Vai ter chocotone Vai ter a cestinha de Natal Mano Se liga Vai ter um baralho da Copag do Batman Ó Ó Ó Ó E ainda vou meter Lacrado As sete temporadas do 24 horas Porra Matéria top na Globo Obrigado Pra quem não viu A gente postou no Instagram Depois eu posto de novo Recado mais do que importante Coloque Save the date Nem o Gilão sabe Anote na agenda Dia 20 de dezembro Cinco dias pro Natal Live da Retrocom Apenas Beleza? Apenas 20 do 12 Cinco dias de Natal Vem aí Um presente pra vocês Recado muito importante Número 1 Lembrem de eu sortear o CAF Recado número 2 Hoje Hoje Aqui na meiota Da live Teremos à venda O livro Da Warp Zone O livro dos clones Contando a história De todos os clones Da Nintendo No Brasil Tem um outro recado Mas daí é só lá na frente Gente